E olá pessoal, estamos aqui na nova atualização do Bad Wars com o Miguel. E no vídeo de hoje vamos explicar o que é que há na nova atualização. Primeiro adicionaram 2 contra 2, finalmente podemos fazer vídeos de 2 contra 2, não é Miguel? E adicionaram o modo desastres 30 contra 30, que é aquele modo que temos que ter com meteoritos. Também adicionaram 2 kits novos, que um deles é este kit aqui, por acaso até é bonito. É Easter Bunny Army, é como o do Achelote. Onde é que está a skin do Achelote? Está aqui. Tem 3 destes, já tem o de Natal e agora tem este. Os seus achelotes de estimação para empoderar a si mesmo e seus companheiros próximos com os cultos. Os danos de ataque aumentados. É com uma do Achelote, só que é com patch. São com oves da Páscoa. E há outra skin que eu gosto muito, que é Metal Detector. Que é uma skin que um detector de mentais vai procurar cenas à volta do mapa. Pode ser diamante, pode ser muitas coisas. E está no Battle Pass. Está no nível... Está no nível... Está no nível... Está no nível... Olha, não está aqui no Battle Pass. Está no nível... Mas é do Robux. Está no nível 5 de Robux. Pronto. E também... Não sei se mudaram. Aqui algumas coisas do mapa. Acho que não. Adicionaram estes ovos. Que agora vai aparecer ovos à volta dos mapas. E se nós coletarmos... Como podem ver eu já coletei 44. Se nós coletarmos os ovos... Vamos... Ter tipo... Estas recompensas. Uma delas eu já tenho. Que é... Um emblema. Está ali. E também... Eu quero é receber o Emote. Depois tenho de ver. Olha... Vamos tentar ver agora. Armário... Ainda não tenho. O Emote é tipo... Clicamos no T. E aparece uma cena por cima. E pronto. É isso. Espero que tenham gostado. Obrigado Miguel. Subscreva o canal do Miguel. E o meu também. Precisamos de 30 subscritores. Até o final do mês. Por favor. E é isso. Espero que tenham gostado. Tchau.